Oiê! Seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai testar paletinha de blush, espero muito que vocês gostem. Então, tô aqui mais uma vez pra testar produtinho. Eu amo gravar vídeo assim e dessa vez é paletinha de blush, que eu também amo blush. Vocês podem contar que nesse mês de novembro vai ter muito vídeo de blush nesse canal. E hoje vai ser essa paletinha aqui, a linha Luxury da Face Beautiful. Pra quem acompanhou a marca durante a Vírio Fair, viu que eles lançaram essa linha, que é uma linha luxuosa, poderosa, toda bonitinha. E eu amei. A Face Beautiful, gente, é uma marca aqui do Rio, tá? O que eu já amo também. A marca lançou vários produtinhos e o que eu comprei foi essa daqui, ó, que é a paletinha de blush. A gente aqui é pobre e tem que escolher um produtinho pra comprar. Se vocês gostarem muito, eu até posso tentar comprar outros. Olha, a embalagem é muito bonita. E são três tons. Esse tom aqui é um pouco mais coral, sem brilho. Esse aqui é um tom salmãozinho, sem brilho também. E esse aqui é um tom, gente, com bastante brilho, bem cintilante. O barulhinho de fundo é do Zap. Toda vez que eu venho gravar, eu esqueço de colocar o meu celular, que tá aqui do meu lado, ó, no modo avião. Pra poder não ficar esse barulhinho. Mas tudo bem, daqui a pouco eu respondo. E vamos testar esse blush. Eu vou passar aqui, ele não abre todo, tá, gente? Esse aqui é o máximo que abre. E eu vou aplicar. Não tem cheirinho de nada. Eles também... Nossa, gente, que veludo. Que, gente, que delícia. Esse tom aqui, cintilante, é o que, ao toque, é o mais grosso, tá? Os mates são o próprio veludo, ó. Eu senti que esse daqui, que é o primeiro, que é o mais... O fundo mais terracota, vem muito. Esse aqui é um tom que eu gosto muito. O tonzinho do meio foi o que menos pigmentou. Ainda ficou aqui no dedo. E esse aqui é o tonzinho cintilante. Mas são tons muito bonitos. Inclusive, esse daqui, gente, eu acho que dependendo da forma que você esfume, você consegue... Nem precisa usar um iluminador, porque ele realmente é bem pigmentado. Eu vou trazer vocês no zoom. Gente, eu fiz a minha pele lá no Instagram. Eu usei esse corretivo da Mahave e usei uma base dessa aqui, ó. Da New Face. O que eu vou fazer com vocês? Eu, como eu não selei, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou escolher aqui qual que eu vou aplicar. Eu vou aplicar de um lado um tom bate e do outro lado eu vou aplicar um tom com brilho. O meu favorito é esse do meio. Eu amo essa corzinha, sabe, queimadinha. Adoro. Acho que casa com vários tons de pele. Não tô sentindo ele... Ah, esfarela sim, tá, gente? Dá uma esfareladinha. Mas, assim, já falei pra vocês que eu não ligo muito, ó. Dou aquela batidinha aqui. E vamos ver se ele vem bastante aqui na minha pele. Pronto, já peguei o espelho e vou aplicando, olha. Eu vou tentar ser bem suave. Porque das últimas vezes que eu tenho estribulagem nesse canal, eu sempre fico patate de patatá. E olha, eu vou esfumando aqui. Gente, eu amo esse tom. Amo, amo, amo. Olha, é porque agora, gente, eu tô com o cabelo bem escuro. Em breve eu vou mudar o cabelo. Mas, olha só como é que ele fica bonito. Eu gosto de ir aplicando subindo, tá? Isso aí é opcional. Tu aplica aí como você gostar, tá? E aqui é mais pra gente demonstrar também o produto. Ele é um veludo, gente. Sério, eu tô encantada. Amei. Olha como é que ele fica. Eu, antes, eu apliquei o hidratante. Não apliquei nada pra poros, tá? Não tô achando que tá ressaltando nada. Marcando nada. Tá muito bonito. Peguei pouquíssima quantidade do pincel. E deu pra fazer esse daqui tudinho. E eu tô me achando, gente. Eu amei que é um tomzinho queimadinho. Exatamente do jeito que eu gosto. Deixa eu limpar aqui o pincel no papel. Gente, eu preciso comprar pincéis. Sério. Gente, do outro lado eu vou aplicar esse daqui. Que é o acetinado. Que é esse daqui com brilho. Ele esfarela bem, tá? Olha como é que ficou aqui, ó. O meu... O meu... Olha, gente, sério. Vocês tão vendo? Mas é que também eu forcei aqui. E vou aplicar. Como eu mostrei ao toque, ele era o mais... O que parecia mais prensado. Nossa! Que coisa linda. Deixa eu pegar um espelho. Porque essa palitinha não tem espelho. Pra quem curte blush com brilho... Eu tinha um de uma marca chamada Sleek. Que é uma marca gringa. Que ele era basicamente esse tom. E eu amava usar, gente. Eu usei ele até ele acabar. Chegou nem a vencer. Porque às vezes tem produtinho que eu compro. Ele chega a vencer. Que não deu tempo de eu usar até o final. Mas, nossa! Que coisa linda! Gente! Não precisa nem de iluminador, né? Porque ele mesmo já faz o trabalho de blush e iluminador. É aquele produtinho... Pau pra toda obra, sabe? Ele faz as duas funções. Olha como é que fica lindo! Nossa! Mas, obviamente... Eu vou mostrar pra vocês. Como ele tem essa pegadinha... Esse blushzinho... Ele é rosa. Ele reflete no dourado. Dá uma... Ele acenta... Ele não é atenua, gente. Não sei qual é a palavra. Ele vai evidenciar um pouquinho mais os seus poros. Porém, gente. É uma característica de blush cintilante. Ele sempre vai fazer isso, tá? Mas, assim... Eu não tô nem ligando. Sendo bonito, eu não ligo. Eu sou uma pessoa do poros, então... Você dosa aí, ou então aplica um bom primer pra poros antes. E ficou assim. Gente! Como eu digo, gente. Eu dou uma forçada aqui pra poder sair na câmera e vocês realmente conseguirem ver a cor. Eu, no meu dia a dia, eu gosto de uma coisa assim, ó. Esse aqui é um pouquinho mais suave, um pouquinho menos. Mas, aqui é bom a gente dar uma... Intensificar a cor, porque, às vezes, não sai na edição. A luz muda um pouco, mas olha como ele é lindo, lindo, lindo. Tô apaixonada. Mais um pra vocês. Olha, é o máximo de zoom que eu consigo. Super esfuma. Ai, que coisa bonita. Amei. Esse daqui é o blush com brilho e esse daqui é o opaco, tá? Eles só lançaram uma versão. Acredito, gente, que, assim... Atender todo, todo mundo vai ser difícil. Mas dá pra brincar bastante com as cores. Super pigmentados. Esse daqui tá muito bonito. Tá uma coisa assim, um pouco mais... Esse daqui, gente, eu gosto de blush opaco. Mas eu também gosto de blush cintilante. É porque esse daqui, você não precisa... Na minha concepção, nem iluminador você precisa... Olha que bonito, gente. Tô me achando. Tô me olhando ali pro visor, tô me achando muito poderosa. Tô me amando. E eu amei, gente. Gostei. Achei que é o toque pigmentou. Achei que também foi muito fácil de esfumar. A cintilante faz uma baguncinha aqui na paleta. Então, cuidado pra não cair na sua roupa, tá bom? Use aqui, se você quiser, bote um papelzinho, enfim. Mas é uma paletinha que eu achei muito compacta. Eu paguei nela R$14,00. E são três tons, num tamanho bem interessante. É tamanho de Boca Rosa, é tamanho de Palibri. Só a minha make realmente que tem uma paletinha diferenciada que é bem grandona. Mas eu amei. Mais uma vez aí pra vocês poderem ver no detalhe. Lembrando que eu tô com a pele úmida, tá? Não tô com a pele selada. E olha só como é que os tons são lindíssimos. Vou trazer vocês aqui nesse zoom maravilhoso. Pra vocês mais uma vez poderem ver. E é lindíssimo. A paleta em si tá muito bonita. Esse nome Luxury casou super bem. Porque realmente tá um luxo só. Já me conta aí o que você achou. Se você gosta de blush. Gente, eu tô numa fase tão blush da minha vida. Que eu vejo um blush. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Porque eu tô amando usar blush. E eu amei essa paletinha, gente. Amei, curte super. Acho que eu vou usar muitas e muitas e muitas vezes. Essa época de fim de ano. Acho que eu vou passar com esse daqui no Natal, gente. Que tá muito bonito. Conta pra mim o que você achou. Se você gosta de blush. Se você gosta de vídeo testando produtinho. Seu comentário é super importante aqui no canal. Conta muito com o seu like. Se inscreve no canal também. Espero, lógico, ter uma excelente companhia pra você. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau.